Luz, câmera, abençoe! Alô vocês, crianças da nossa Lagoas! Vocês que estão felizes por a passagem de mais um dia dedicado a todos. Saibam que esta semana nós propiciamos para vocês muitas brincadeiras, muitas festas, muitos sorvetes, palhaço, nas bases comunitárias. Nós fizemos isso porque acreditamos que a polícia tem que estar perto de vocês, lhes protegendo, ajudando na sua educação. Fizemos isso porque sabemos que vocês têm respeito com a polícia. Fizemos isso porque nós queremos que vocês continuem respeitando seus pais, continuem respeitando os tios na escola, aos seus amiguinhos. E faça isso de coração, com muita alegria, porque assim nós estaremos construindo juntos um Alagoas melhor. Por isso, que conte sempre conosco. Um beijo grande para todos vocês nesse dia tão especial. Tchau!